Olá, meu povo! Hoje vai rolar um vlog da mamãe, aventura mamãe indo pro casamento. Ó, tô acabada, mas me aguarde que eu já sou, agora são uma hora da tarde, eu já vou começar a me arrumar porque eu tô em São Paulo, casamento é em Uberlândia, ainda vou pegar avião e eu vou mostrar tudo pra vocês. Pronto, pronta, quer dizer, pronto, pronta, porém muito atrasada, tô nem conseguindo fazer os stories aqui pra... Stories não, né? Gravar aqui pra vocês, mas tô voando pra casa que ainda tenho que dar de mamar pra poder sair e já vou pronta, maquiada, com cabelo feito, pro aeroporto e vou mostrando pra vocês agora. essa loucura. Como sempre, estamos saindo atrasados, esquecemos várias coisas e fomos subindo, descendo, subindo e descendo o táxi daqui esperando. Tem a família dupla trapo saindo de casa, mas agora já estamos indo pro aeroporto, estamos indo em 10 para as 4 do nosso voo, é 4 e 10, não, voo não, o embarque é 4 e 10, então estamos assim, no limite, mas estamos indo, ó, amei que ficou mara, vestido na mala já, tudo pronto, vamos lá, deixamos o coração apertado, nossa, eu fui lá ver ele, o Lorenzo no berço, depois fui lá de novo, ai, deixa eu ver de novo, só mais um pouquinho, ai, deixa eu ver só mais um pouquinho, ai, que horrível, estamos deixando ele com a babá e com a minha mãe, e é isso, gente, carregador na mão porque eu esqueci e a gente subiu pra pegar, então, vamos lá, que vamos agora pegar o voo, e eu conto quando chegar lá. Um avião, suando o bigode, que a gente deu uma corrida, a gente tava morrendo de fome, a gente parou pra comer uma tapioca, o Marcio esqueceu o carregador, que tava na minha mão no táxi, vocês lembram, então ele esqueceu na tapioca, e ai, ele saiu correndo pra pegar, era a última chamada, e agora a gente tá no avião, conseguimos. Tô morrendo de fome, a gente já comeu uma tapioca, me pedi um café, tô matando a vontade do café aqui, porque eu tô evitando por causa do Lorenzo, da cafeína, não, eu tô no cafezinho, e ó, a vista aqui, ainda. Quem reconhece esse barulhinho, ó? Tô tirando leite já, pra ficar pronta pro casamento, que já já vai começar. Tô pronta, com o vestido da Fabiana Milazzo, olha que legal, gente, aqui embaixo, além de ter brilho, ele é todo frisadinho, ó, tá vendo? E aí vem esse tule por cima, fica muito fofo, e dá uma emagrecida também, deu uma disfarçada na barriga, ó, principalmente de frente, fica bem legal. Adorei esse vestido, tô me achando. Aí esse brinco Mara também, olha, essa minha orelha é rasgada, é por isso que eu fecho, aparece aqui, ó, essa aqui fica melhor, ó. Opa! Ah, e não sei como mostrar, assim, tão vendo? Fica melhor, mas ele é nude também, de pérola subindo, ó. Gostaram? Ele vem aberto até aqui, eu pedi pra eles fecharem, um pouco. O Mara também tá gato, vem cá, amor. Ó, muito. Olha, gente, esse é meu bufo. Casamento, olha essa lua de iluminadaço. E essa entrada, esse lugar é lindo, gente, olha. É tudo, parece um campo. Vamos entrar aqui. Ah, pra voltar? Vamos lá também. Oi, decoração maravilhosa. Gente, aqui foi a cerimônia, tava muito cheio. A gente não conseguiu ver, a gente ficou nesse corredor aqui, ó. Ficou um monte de gente no corredor, mas, Senhor Deus Pai, que que é isso? Olha os detalhes. Ela entrou aqui e, ó, coisa mais linda. É flor que vocês querem. Olha essa decoração maravilhosa. Olha isso. É flor. Tem muita flor, gente. Olha a coisa mais linda. Docinhos, tudo aqui nessa mesa, embaixo dessa... Não sei se é guirlão da que fala, mas parece... Nossa, é muito lindo. E o bolo de Kim, que eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha que fofo. O monograma deles, o T e o A. Eles serviam assim, ó. Que bonitinho. E o Bolo de Kim, que eu vou mostrar pra vocês. É inevitável o poder da paixão De ter que esquecer lá dentro do coração Fica surto, fica mudo, fica seco ... Direi a sua atividade Aí chego E em clínica Acho que sei compreendeu Acho que sei compreendeu Acho que sei para depois ... A sua atividade